E começa agora mais um Super Antigo Visor, trazendo aqui pra vocês a mais uma coleção da rede do McDonald's de maio de 2024. Vamos lá ver agora o que tem nos colecionáveis direto lá do stand do expositor oficial da rede do Mac. Vamos lá, então já dá aquela curtida, assina o canal, compartilha aí com todo mundo, porque só o Antigo Visor faz isso pra vocês. Mostra aí os colecionáveis mais legais de todas as redes de fast food. Olha aí galera, tamo aqui com o Capitão América, admirável mundo novo. Vamos ver aqui os colecionáveis desta coletânea. Vem aqui personagens de pelúcia. O primeiro deles aqui é o Falcão. Olha aí que bonito que ele tá. Vem aqui como se ele estivesse em modo de voo, né? O seu óculos aqui. O segundo é a Root. É um personagem, acredito que novo. Eu não sei dizer, eu não conheço muito bem sobre ela. A alcinha, né? Pra você poder levar como se fosse uma espécie de chaveiro. Temos o Capitão América voando. Com escudo e tudo. Ele é o maior personagem aqui desta coletânea. O quarto é o outro Capitão América. Só que normal, sem estar em modo voo. O quinto é a Cascavel. Outra menina, eu não sei se ela é vilã ou não. Comentem aí embaixo. Vocês aí que manjam mais desses personagens. O sexto é o Hulk vermelho. Que eu acredito também que é uma versão má do Hulk, né? Tem gente que gosta aí do Hulk. Conhece ele na cor verde. Ele tá vindo aqui na cor vermelha. O sétimo é o escudo. Do Capitão América. Que aqui ele tá meio amassado. É porque tá amarrado. Mas ele fica mais redondinho. E o oitavo aqui é o asa vermelha. Que é o avião, né? Acredito que eles utilizam aí. Ou seria um drone, né? Ainda você tem o código pra escanear e participar das brincadeiras online. E aqui tá o cardápio com todas as opções. Falcão, Hulk, Capitão América voando, Capitão América, Cascavel, Hulk vermelho, escudo e asa vermelha. Aqui tá a caixinha também. Olha aí que legal. Metade do McDonald's, metade do escudo do Capitão. Temos uma missão aqui. Olha aí que legal. Cada brinquedo pode ser adquirido individualmente por 15 reais. Ou nos combos do McLaunch Feliz por cerca de 23,90. Os valores podem variar de região para região. Agora eu quero que você comente aqui embaixo qual dos personagens que você mais gostou. Se você pretende pegar algum. Se você vai pegar a coleção completa. Se você vai assistir o filme ou não do Capitão América. Comenta aí o quanto você gosta da Marvel e desses personagens. É isso aí pessoal. Mais uma coleção da rede do McDonald's. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas coleções que são de pelúcia? Vocês preferem que seja de plástico? Vocês preferem que seja papel igual livro? O McDonald's está mandando bem? Ou as redes concorrentes estão melhores? Comenta aqui embaixo. A gente quer saber a opinião de vocês. Com certeza essas redes também querem saber a opinião de vocês. Então é isso aí gente. Curte o vídeo. Assina o canal. Compartilha aí com todo mundo. Ativa o sininho para receber as notificações. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Trazendo sempre colecionáveis diferentes. Que só o canal Antigo Visor faz por vocês. Se vocês não conhecem o canal. Vai lá na aba de vídeos e procura. Que tem muita coisa. Além da rede de fast food. Tem action figures. Principalmente da Marvel. Da Hasbro. Tem Hot Wheels. Carros temáticos. Tem tudo do mais legal aí. Que você poderia imaginar. Você principalmente colecionador. Vai adorar este canal. Beleza? Então a gente conta com a ajuda de vocês. Para que vocês vasculhem os vídeos antigos. Tem coisa lá desde 2012. O canal é Antigo. Eu sou Antigo. E aqui é o Antigo Visor. Valeu galera!